A edição deste ano, que decorre de 9 a 18 de novembro, abriu com a estreia do filme The Master de Paul Thomas Anderson e com a visita às exposições de Naranha da Costa e Isabel Zuzarte. Espero que tenha muito público, que os espectadores possam desfrutar conosco esta nossa escolha, penso que temos grandes artistas, grandes nomes do cinema, das artes, muitos filmes e bons e pronto, fizemos isto também para proporcionar aqui à região de Cascais e do Estoril a possibilidade de ver o que melhor se fez no cinema este ano, no mundo, e partilhar connosco a Faniardão, o Virendafel, a Equila Matas e muitos outros que estão cá entre nós. Como há uma maior multiplicação de espaços onde o público pode ver, obrigou-nos também a tentar que tanto a cidade de Lisboa como a vila de Cascais possam ambas ter acesso praticamente a todos esses eventos. Acho que foi uma oportunidade única e sobretudo numa situação comercial que estamos a atravessar, é mesmo que o Virendafel nós podemos organizar este festival. O ano passado fomos capazes de nos juntarmos a Lisboa e por isso mesmo ganharmos uma ou outra força e eu penso que é isso que nós também a Portugal temos que nos habituar a fazer, largar as nossas capelinhas, as nossas paróquias e juntarmos e termos a capacidade de criar mais força, juntando-nos e estando em conjunto. E por isso mesmo é importante mantermos o festival em Portugal, é o único que se realiza dentro do género e também com toda a iniciativa e a dinâmica do Pau Branco. Estamos no sexto e eu acredito que para o ano há o sétimo e o oitavo, pelo menos foi esse o compromisso, quer eu, quer o doutor António Costa, assumimos a quando do lançamento do sexto festival. Cascais, mas muito especialmente o Estoril, tem na sua história, na sua identidade, muito do cinema. Aqui bem perto nasceu o James Bond, portanto foi aqui que ele nasceu. Neste momento estão a rodar dois filmes em Cascais, também depois a outro nível, a nível dos filmes publicitários, também Cascais e Estoril estão a ser muito procurados. E poder marcar também a região dentro da nossa identidade, reforçando os nossos fatores de atração e por isso ter essa projeção eu acho que é muito importante. Isso é algo que é verdade! Você é muito pensado em sua remarks. Do seu pasto falhas bother você? Ou é sua vida a struggle? Ou é sua behavior iranique? O que você está indo? Ele é perigoso. E ele vai ser o nosso undoing se continuar com ele aqui. Se nós não ajudamos ele, então é nós que falamos ele. Talvez ele seja o seu pasto. Ou é insane. Talvez ele seja o seu pasto.